Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é sexta-feira, 23 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em dia com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Presidente Jair Bolsonaro determina empenho de todos os ministros para combater o fogo na Amazônia. Governo vai digitalizar 400 serviços até o final do ano. É mais economia de tempo e dinheiro para o cidadão. E veja também, domingo é dia de prova do Enseja em todo o país. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro determinou o esforço concentrado de todo o governo federal para combater os incêndios na Amazônia. Vamos então ao Palácio do Planalto. Quem tem as informações pra gente ao vivo é a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana. Bom dia pra você. É isso mesmo, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro determinou que todos os ministros em cada ministério adote as medidas necessárias para o levantamento e o combate aos focos de incêndio na região da Amazônia ilegal. É claro que essas medidas a serem adotadas pelos ministros são de acordo com a competência de cada pasta. E hoje, nesta sexta-feira, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que autoriza que o Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Preve Fogo, contrate brigadas federais para prevenção e combate aos incêndios florestais. E o presidente Jair Bolsonaro tem uma extensa agenda aqui no Palácio do Planalto ao longo desta sexta-feira com reuniões com ministros. Ele chegou por aqui bem cedo, por volta das oito horas da manhã e acaba de sair, o comboio está passando nesse momento aqui na Esplanada dos Ministérios, para participar das comemorações do Dia do Soldado no Quartel General do Exército. E é pra lá que a gente vai agora conversar com a repórter Daniele Popov, que já está acompanhando. Daniele, bom dia pra você. Oi, Luciana, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, eu estou aqui no Quartel General do Exército, onde será celebrada daqui a pouquinho uma cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado, oficialmente dia 25 de agosto. E daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro chega para essa homenagem militar que homenageia, né, o soldado exemplo, Luiz Alves de Lima e Silva, o Marechal do que de Caxias, que é considerado uma lenda, um grande estrategista, considerado uma lenda para homens e mulheres do Exército. Bom, pra essa comemoração foi montada também uma exposição de armas e equipamentos militares aqui mesmo no QG do Exército, só que na Praça dos Cristais, que é um dos pontos turísticos de Brasília. Então, quem quiser conferir essa exposição poderá ver armas, canhões, blindados, lançadores de foguetes e assistir também a apresentações de bandas militares e também de cães do batalhão de polícia do Exército. Essa exposição, ela continua até o dia 26, na próxima segunda-feira e a entrada é gratuita. Renata, agora eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações. A digitalização dos serviços é uma facilidade tanto para o cidadão. Diminui a burocracia e poupa tempo em filas e deslocamentos. Hoje já é possível, por exemplo, pedir a aposentadoria de forma totalmente online e automática. Este é só um exemplo da digitalização dos serviços ao cidadão que está sendo implementada no governo federal. Basta um clique e hoje é possível pedir a aposentadoria de forma totalmente online e automática. Na plataforma gov.br, 90 dos 96 serviços disponibilizados ao cidadão pelo INSS já foram digitalizados. No dia D da transformação digital, o governo federal apresentou todos os serviços que já estão disponíveis na internet, no gov.br. Só neste ano, mais de 315 serviços começaram a ser oferecidos e mais de 12 milhões de atendimentos por ano deixarão de ser presenciais. Nós mantivemos todos os canais abertos, a internet, o aplicativo de celular, o telefone e as agências do INSS, de uma forma de contemplar todas as necessidades, todas as culturas, todas as limitações. O governo estima uma economia anual de quase 1 bilhão de reais. Desse total, 20% para a administração pública e outros 80% deixam de ser gastos pelo cidadão. Então você digita gov.br e a partir de agora uma plataforma que vai reunir produtos e informações, serviços do governo, tudo num único link. E a partir dali, de forma fácil, transparente, intuitiva, a população vai ter acesso direto aos serviços. A expectativa do governo é que até o final do ano, 400 serviços sejam digitalizados e até 2020, mil serviços possam ser realizados totalmente pela internet. Com isso, vai dar total transparência à nossa população de tudo o que acontece no governo federal, que é uma marca do presidente Jair Bolsonaro, dentro da sua franqueza, com aqueles que mais ele tem atenção, que é o povo brasileiro. Depois de uma maratona de audiências públicas, o relator da nova Previdência no Senado vai apresentar o parecer na próxima semana. Assunto para a repórter Selma Dias. Selma, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a entrega do parecer da Previdência, que estava prevista para hoje, ficou mesmo para a semana que vem e a data ainda não foi definida. O relator, que é o senador Tasso Gereissati, ele anunciou esse adiamento ontem sobre o argumento de que vai precisar de mais prazo para analisar as informações e também os dados que foram colhidos durante a audiência pública. O senador também deixou claro que não vai mexer no texto base que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que as sugestões de mudanças serão incluídas numa outra proposta de emenda à Constituição, que seria a PEC paralela. O principal ponto dessa PEC é, sem dúvida, a inclusão de estados e municípios, mas outras regras específicas também podem constar dessa nova proposta. E aí a gente tem, depois desse prazo aí, de uma semana, o relator deve apresentar então o parecer. O regimento do Senado exige que seja dado um prazo de uma semana para que os senadores tomem conhecimento dessa matéria antes de votá-lo. E aí, depois dessa votação, a fase é no plenário, serão duas votações, dois turnos de votação e o governo vai precisar do apoio de pelo menos 49 senadores para aprovar essa matéria. Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações ao vivo. E olha, hoje o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, entrega unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, lá no Rio de Janeiro. Vamos falar com a Alessandra Lago, que traz os detalhes para a gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. São 600 apartamentos e vão beneficiar cerca de 2.400 pessoas. As unidades do programa Minha Casa Minha Vida estão localizadas em dois residenciais. O Mandela de Pedra 1 e o Mandela de Pedra 2, que ficam no Complexo de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Cada moradia está avaliada em 96 mil reais e tem área de 43,95 metros quadrados. Os condomínios têm cinco blocos de cinco andares e dispõem de parque infantil, salão de festas, quadra poliesportiva, centro comunitário e equipamentos para ginásticas para idosos. A infraestrutura conta ainda com pavimentação, drenagem, iluminação pública, rede de energia, urbanização, água e esgoto. A entrega, Renata, será feita pelo ministro do Desenvolvimento Regional, como você disse, o Gustavo Canuto, e está prevista para hoje à tarde. Voltamos contigo. E domingo é dia de prova do Enseja. O exame é para as pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade adequada. Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz traz os detalhes para a gente. Bom dia, Ricardo. O Enseja acontece no domingo em 611 municípios brasileiros, sendo que em 19 cidades o exame será aplicado pela primeira vez. Os participantes podem consultar os locais da prova no cartão de confirmação de inscrição, acessando a página do participante no portal do INEP. O exame é destinado àquelas pessoas que não terminaram os estudos e que agora podem optar por demonstrar as habilidades do ensino fundamental e do ensino médio. Este ano, o INEP registrou um recorde de inscrições, quase 3 milhões de pessoas. No total, 641 mil buscam o certificado do ensino fundamental e outros 2,3 milhões tentam a certificação do ensino médio. Atenção para as recomendações. Só entra no local da prova quem estiver portando cédula de identidade, carteira nacional de habilitação ou passaporte. Os candidatos devem utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Podem levar lanche, mas é obrigatório permitir que os fiscais revistem o alimento. E cuidado com o horário. As provas serão aplicadas no turno da manhã, das nove da manhã à uma da tarde e das treze e meia da tarde às oito e meia da noite no período vespertino. Os portões serão abertos com uma hora de antecedência e fechados 15 minutos antes do início da aplicação. O Brasil concedeu mais de 36 mil carteiras de trabalho a refugiados no ano passado, um número recorde. Os dados são do relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais. Haitianos, venezuelanos e colombianos são as três principais nacionalidades que formam um grupo de imigrantes no Brasil. No Brasil há mais de um ano, Venícia deixou a Venezuela em busca de um recomeço. Aqui há muito mais possibilidade para estudar, trabalhar e morar. A venezuelana não está sozinha por aqui. De 2011 a 2018 foram registrados mais de 774 mil imigrantes no país. Os dados são do relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais, lançado nesta quinta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento também revela que dos imigrantes que entraram no Brasil desde 2011, a maioria é homem, jovem e com nível de escolaridade médio e superior. Entre eles, os venezuelanos lideram o fluxo de entrada no país, com 39% no ano passado, seguido por haitianos e colombianos. O Brasil prossegue nessa linha, prossegue na afirmação dessa política generosa em relação à imigração, claro que com pequenas ressalvas, mas permanece esse perfil de um país novo. Como a onda migratória da Venezuela foi muito intensa no último ano, o governo lançou um programa específico para levar famílias que atravessaram a fronteira para cidades com mais oportunidade de trabalho no país. São Paulo foi um dos principais destinos, mas quando eles desembarcam aqui, em uma grande metrópole, enfrentam barreiras comuns a todos os imigrantes e refugiados, o idioma e o desemprego. Em São Paulo, esta instituição filantrópica tem ajudado no apoio e no acolhimento. Porque a pessoa às vezes precisa um lar, às vezes tem um lar, mas precisa aprender o idioma, às vezes esses dois elementos já conseguiu, mas não tem trabalho, então aqui a gente consegue realmente oferecer vários serviços ao mesmo tempo. Vamos falar de esporte agora. Começam hoje os Jogos para Pan-Americanos em Lima, no Peru. É o maior evento do continente, com a participação de mais de 1.800 atletas de 33 países. O Brasil marca presença com a maior delegação da história, 512 integrantes, entre atletas, técnicos, auxiliares e preparadores. 261 atletas, ou seja, 82%, são beneficiados pelo programa Bolsa Atleta do Ministério da Cidadania. Boa sorte então para a nossa delegação, que já liderou o quadro de medalhas nas três últimas edições do Parapan. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto